Olá pessoal do YouTube, este vídeo é um alerta para aqueles que estão desenvolvendo uma solta a ponto caseira utilizando um relé para acionamento do trafo. Então vou acionar aqui o disjuntor, não sei se é possível escutar, mas o transformador já está energizado pessoal. Isso sem ao menos ter dado disparo. Observe o LED ali, logo ao lado do relé. Então o que aconteceu? Os contatos internos do meu relé fundiram. E se isso acontecer durante a montagem de uma bateria, game over. Então pessoal, não recomendo que vocês instalem um temporizador utilizando um relé de 10 amperes na sua solta a ponto caseira. Lembrando que eu estou utilizando um relé de 10 amperes, pois é o que eu tinha no momento. Então pretendo substituí-lo por um de maior capacidade, mas eu recomendo que vocês utilizem TRIAC para acionamento do transformador, pois será mais preciso e seguro. Espero que esta dica tenha sido útil para vocês. Caso tenham gostado, deixem seu like, comentem, compartilhem e inscrevam-se no canal. Aguardo vocês nos próximos vídeos pessoal. Até mais!